Opa, 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 olha aquilo, olha aquilo pessoal, cara, olha aquilo lá, olha isso cara, dá uma olhada nisso pessoal, cara, cê louco, dá uma olhada nisso, olha isso, olha isso cara, dá uma olhada nisso aqui pessoal, cara, é impressionante não é, olha aquilo ó, cara, deixa eu diminuir aqui a lanterna, pra vocês conseguirem enxergar melhor ali ó, cara, eu sabia que tinha algo velho Pô, olha aqui o prego entrou no meu pé ó, olha aqui pessoal, falam, não é fácil cara, olha aqui ó Meu nome é Ulisses Deadline, sou o criador de memória sobrenatural, a minha história vem antes, e antes fui formado ao obscuro Pedaços de minha formação tiveram êxito, a isso, e a isso hoje sou o que sou Andei nas trevas, ouvi demônios Eu pude sentir o vazio dentro do lado negro, o silêncio perturbador das noites frias aos ventos mudo Os olhos do mal a observar a cada fresta, a cada estralar de meus passos, eu senti a energia do que meus olhos puderam ver E o calafrio da morte cheirando a escuridão Aqueles que se foram, deitados em lápides ali estão E aqueles em luzes andando na escuridão, chegaram a mim E ao olhar aos meus olhos, não tiveram a força para atacar Porque o único mal que viram ao olhar aos meus olhos Foi o próprio mal de teus reflexos E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 OPA A CIDADE NO BRASIL 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 Você é louco? Existe algo aqui que está me acompanhando nesse momento? Olha aqui pessoal, o jeito que enrugou aqui Olha aqui os dois braços enrugados Olha aqui Rapaz, estralou aqui ao lado Eu vou estar entrando lá agora, pessoal Como de costume, pelo mesmo lugar Descer aqui novamente na estrada E aqui sim é a entrada Rapaz, vocês viram isso que aconteceu ali? Você é louco? Acredito que deve estar reluzindo demais, né, pessoal? Deixa eu inverter a lanterna aqui Ih, rapaz, parece que está vindo umas abelhas em mim aqui, hein? Não é bom, não Opa, opa Você é louco? Vou apagar a lanterna de testa aqui É isso Impressão minha ou minha lanterna está ficando fraca? Olha aí, só Impressão minha ou essa lanterna aqui está ficando fraca? Calma aí, deixa eu acender a lanterna de testa, né? A lanterna de testa está mais forte que essa aqui Como é que vai segurando os galhos aqui, pessoal? E tem algo aqui ao lado, hein? Ai, minha nossa Cara, vocês não têm noção Olha o jeito que eu tenho que entrar aqui, pessoal Deixa eu tentar virar pra mim aqui, ó Olha isso Olha aqui o jeito que eu estou agachado Olha aqui, ó Você é louco? Eu peço licença aqui do local Olha aqui, ó Ai, eu vou falar pra vocês, cara Nem comecei a gravar Olha, tá aí, ó Tá aí, tá aí, tá aí, ó Cara, eu estou inteiro rugado, cara Tem minhas canelas, tem rugada Olha aqui, ó Opa Nossa, pá de bicho me acertando aqui, pessoal Que isso não é legal, cara Opa, 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 opa Olha aqui, olha aqui, olha aqui Ó, chegou a escapar, ó Não dá É muita movimentação Aqui tá muito estranho, cara Sentou a boca aqui no meu braço Olha aqui, ó Uma cigarra Deixa eu tentar pegar aqui, pessoal Peguei Olha aqui, ó Calma lá Isso aqui é uma cigarra, ó Pra quem nunca viu uma cigarra Vai embora Escuta, 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 escuta Vou tentar arrumar isso aqui, pessoal Antes de dar continuidade aqui Porque se algo mais grave Vem acontecer aqui Ai, horrível Calma aí Eu vou precisar das duas mãos aqui Pra arrumar, hein Opa Calma, fazendo barulho aqui Pra trás de mim, pessoal Deixa eu tá arrumando com urgência isso aqui Pronto Aí, ó Tá arrumado Você é louco? Cara, que isso, cara Quando eu cheguei aqui, pessoal Vocês sentiram a diferença aqui? Cara, ele tá fazendo algo Tá estralando pra cá, hein É você que está aqui próximo a mim? É você que está aqui próximo a mim? Opa Olha isso Olha isso Opa Opa Cara, parece que eu tô ouvindo algo lá Opa Opa, opa Olha aquilo Olha aquilo, pessoal Cara Olha aquilo, ó Olha isso, cara Dá uma olhada nisso, pessoal Cara, você é louco? Dá uma olhada nisso Olha isso Olha isso, cara Dá uma olhada nisso aqui, pessoal Cara, é impressionante, não é? Olha aquilo, ó Cara, deixa eu diminuir aqui A lanterna Pra vocês conseguirem enxergar melhor ali Cara Eu sabia que tinha algo, velho Olha aqui o prego Entrou no meu pé Olha, olha aqui, pessoal Eu falo, não é fácil, cara Olha aqui, ó Cara, furou meu pé, hein Olha aqui, ó Cê é louco Cara Furou meu pé, cara Agora tá doendo, hein, pessoal Olha aquilo Olha aquilo, cara Cê é louco Opa Olha isso Olha lá É impressionante, não é? Olha isso, pessoal Olha isso, pessoal Cara Cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal Cara, e é pesado Ai, minha nossa Cara, olha isso Cara, olha isso Olha isso Cara, impressionante, pessoal Olha isso, cara, olha isso Cara, olha isso, pessoal! Dou uma olhada nisso! Olha isso, cara! Olha isso! Cara, você é louco! Cara! Eu tô inteiro arrepiado, pessoal! Cara, e é pesado! Ai, minha nossa! Cara, olha isso! Olha isso! Cara, impressionante, pessoal! Deixa eu clicar nessa câmera aqui! Vou tirar outra lanterna aqui, pessoal! Tá reluzindo demais! Pra vocês! Olha isso! Cara, você é louco! Tô segurando com a cabeça aqui, pra vocês terem uma ideia! Olha o jeito que eu tô aqui! Olha isso! Olha o jeito que eu tô aqui, pessoal! Olha aqui, ó! Olha a forma que eu tô aqui, ó! Segurando essa tampa com a cabeça, cara! Cara, você é louco! Olha isso, cara! Impressionante, pessoal! Impressionante, cara! Cara, eu preciso ver aqui como é que tá ficando isso aqui, cara! Opa, 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 opa! Cara, que sentimento que veio aqui agora! Que sentimento forte, pessoal! Cara, que sentimento é esse? Opa, 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 opa! Cara, que sentimento! Opa! Olha isso! Olha isso! Olha isso, cara! Cara, eu tô inteiro arrepiado, cara! Opa, 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 opa! Cara, que sentimento! Opa! Olha isso! Olha isso! Olha isso, cara! Cara, eu tô inteiro arrepiado, cara! Eu sei que fós estás aqui próximo a mim. Então apareça pra mim o que há aqui no local. Meu nome é Ulisses Deadline. Não sei porém a presença dos jovens queridos subscuros de lugares e cantos como esse. Entra em comunicação com o que há aqui no local. Olha isso! Cara do céu! Dá uma olhada nisso, pessoal! Olha isso! Olha isso, cara! Deixa eu inverter a lanterna aqui, ó! Olha isso aqui, ó! Olha isso aqui, ó! Cara, você é louco! Tem tanto de segurar todas as lanterna aqui, pessoal! Cara, você é louco! Repressão! Opa, 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 opa! Olha lá! Olha lá! Cara do céu! Calma aí, deixa eu apagar essa lanterna aqui, pessoal! Ela vai reduzir demais! Olha isso! Olha isso, ó! Novamente, cara! Olha isso! Deixa eu tirar aqui! Calma, deixa eu picar aqui, pessoal! Olha isso, ó! Olha isso! Cara, você é louco! Cara do céu! Minha nossa! Opa, 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 opa! Olha isso, olha isso! Olha isso, olha isso! Olha isso, cara! Olha isso, cara! Olha isso, cara! Olha isso, cara! Boa, Carl. Eu tô fazendo resgate aqui agora, ok, pessoal? Você luta? Eu tô fazendo resgate. Até a próxima, com mais um Memória Sobrenatural. Eu tô fazendo resgate. 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 Eu tô fazendo resgate.